Olha, gente, como você já sabe, o Cartão Escola 10 é o maior programa de combate à evasão escolar de todo o país. No dia de hoje, a gente já autorizou pagamento para mais de 90 mil alunos beneficiados. A gente recebeu aqui umas dúvidas, tem uma turma do primeiro ano, inclusive, do ensino médio, agora que iniciou o ano letivo de 2022, que está perguntando por data, quando será o pagamento, quando eles entram no Cartão Escola 10. Mas, diz aí, Rafa, o que o pessoal está perguntando a gente, falando sobre o cartão? Então, o cronograma de 2022 ainda não começou. A gente ainda está cadastrando as matrículas de alunos do ensino médio e do EJA Médio, lá no SAGEAL, que é o Sistema Oficial da Educação. E aí, quando a gente tiver os atestes de matrícula de frequência também de sala de aula, do seu comprovante de vacina completo, a gente vai começar os pagamentos só no mês de março, a gente começa a liberar as datas. Pois é, tem muita gente falando sobre a vacinação. O governo do estado vai dar a bolsa retorno de 500 reais para todos os alunos, neste ano letivo de 2022, que apresentarem o comprovante de vacinação. Então, assim, quando será esse pagamento? O ano letivo de 2022, do Cartão Escola 10, vai se iniciar na segunda quinzena de março. Então, esses pagamentos que a gente está fazendo agora dizem respeito ao ano letivo de 2021. Então, está sendo isso, né, Rafa? Uma correria muito grande, os alunos ligando, perguntando, enchendo a nossa caixa de mensagens do Instagram, das redes sociais, mas tem sido muito bacana, não é isso? E é importante dizer também que as contas que foram abertas dessa terceira lista, que o pagamento começa hoje, já está disponível de professor mentor. Só vai você entrar em contato com o seu. Tá, e mais a última coisa. A próxima lista será divulgada no próximo dia 18, agora deste mês. E, além disso, você não precisa procurar o professor mentor para ter acesso à sua conta. Baixa o aplicativo do Caixa Tem, valida os seus dados, que automaticamente a caixa encontra a conta que foi aberta para você, tá bom? É isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e fala com a gente pelo WhatsApp. Valeu!